Olá amigos do canal Forças da Natureza, aqui quem fala é o Dima Quimia e hoje vou mostrar pra vocês o que muita gente me pergunta sempre, né? Às vezes eu vendo os cristais, que o pessoal sabe que eu distribuo cristais, inclusive eu tô tendo um baita de um saudão lá no meu Facebook, dê uma olhada depois, eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? Mas vamos falar de canalização de pedras, né? Você sabe energizar, você sabe limpar, tem a limpeza do sal grosso, tem a limpeza do incenso, tem a limpeza na placa de selenita, tudo isso daí tem aí no nosso canal, vocês dêem uma olhada nas playlists e nos vídeos anteriores aí, tá? O que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje, na verdade, é como canalizar um cristal. Depois de fazer a limpeza e a energização, precisamos canalizar o cristal? Então, eu estou aqui com um cristal de calcita ótica, pode ser qualquer pedra, não importa, tá? Você vai canalizar, né? É você colocar ali o objetivo da pedra e trazer a energia céu e terra unida aqui novamente, despertar a vida da pedra, dar aquele start na pedra. Então, vamos lá? Peço que deixem seu like, tá? Os seus comentários, se inscrevam no canal, ativem as notificações, isso é muito importante pra mim. Então, eu espero que vocês colaborem, tá? Bom, gente, vocês peguem o cristal, vocês vão colocar ele aqui, na mãozinha de vocês. Antes de colocar, respira profundamente, faça uma meditação breve, de uns cinco minutos, trabalhe o seu relaxamento, esqueça os problemas, foca ali no relaxamento. Passa um olhinho, uma essência de violeta, de rosas brancas, nas mãos, esfrega, uma gotinha só. Respirando profundamente, se conecte com o seu Deus interior, tá? Independente da sua crença. Pegue a sua pedrinha, coloque na mão esquerda. Aliás, na mão esquerda, direita. Coisa de peixes. Você vai puxar a energia divina, porque a mão esquerda, ou a mão passiva, né? Pra quem escreve com a mão direita, né? Ou, desculpa, com a mão esquerda, você vai puxar com essa mão, porque essa é a sua mão passiva. E vice-versa. Geralmente, as pessoas usam mais a mão direita, né? Então, essa é a minha mão dominante. Então, ela, eu vou segurar a pedra, e essa eu vou colocar pra cima. Puxando a energia divina do cosmos para baixo. Então, eu vou colocar... E eu estou puxando essa energia. Imagina um raio dourado de luz, passando pela sua mão passiva, que ela puxa a energia. Então, você vai puxar a energia positiva, ligando essa pedra ao céu e à terra ao mesmo tempo. Você puxou essa energia positiva pra dentro de você. É como se você fosse agora uma estrela, né? Um sol. Imagina se é uma estrela cheia de luz dourada. Aí, você vai sim, agora, colocar na mão esquerda e energizar. Porque a energia do cosmos está em você, e você vai passar pra pedra. Fique assim uns dois, três minutos, sentindo fluir da energia, e dê um start. Né? É que a pedra está desperta. E aí, você vai programar. Você vai colocar aqui no terceiro olho, ou no chácara cardíaco, na altura do coração, e vai determinar a função dela. Logicamente que a função da pedra tem que ser de acordo com o que a pedra faz. Se é uma ametista, eu vou pedir coisas relacionadas à ametista. Se é uma calcita ótica, que ela tem várias funções, como, por exemplo, prosperidade, ajuda a te colocar na conexão da prosperidade, da alegria. E também é uma pedra espiritual, porque ela traz essa amplitude espiritual, né? Ela é uma amplificadora, tá? Então, você vai pedir coisas relacionadas a isso. Não pode ser fora do contexto. Então, você tem que saber o que está fazendo. Você tem que saber pra que serve essa pedra, tá? Dentro dos fazeres dela, das funções dela, você vai determinar aquilo que você deseja. Então, você vai colocar, por exemplo, aqui, e vai emanar mentalmente aquilo que você deseja, que ela te ajude. Não vai viajar na maionese, porque você não pode ter aquilo que você não merece, ou que você não faz por onde. Apenas aquilo que você tem capacidade de conseguir, você passa pra ela, ou aqui, ou aqui. Imagina isso e programa isso como uma tela mental, como uma cena de um filme pra dentro da pedra. E quando você imaginar dentro dela, você vai verbalizar e dizer, a sua função, minha irmã, é me ajudar nisso, nisso e nisso. E aí, você agradece, diz que assim seja, que agora está desperta e vai ser como uma ajudadora pra você. Não sou escrava. Nada é seu escravo. Deus não é seu escravo e ninguém é seu escravo. Os cristais, os seres da luz, das trevas, seja do que for, eles são simplesmente ajudadores. Seja lá o que for que você cultua, o que você faz, não importa. Eles não são seus escravos. As pedras, os cristais, as ervas, vão te ajudar numa função específica. Mas lembre-se que quem faz a diferença é você. Se você não fizer, meu amor, nada vai acontecer. E não vai culpar depois a sua pedrinha, que não tem culpa de nada. Pela sua negligência. Tá bom? Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Continuem no canal que eu vou trazer mais novidades pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.